Bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Hoje, vamos nos aventurar no mundo selvagem e testemunhar seis flagrantes impressionantes de ataques de animais, capturados por câmeras de forma surpreendente. Prepare-se para se maravilhar com a natureza em toda a sua glória. Tartaruga tenta escapar de tubarão. Nossa jornada começa nas interrupções do oceano, onde uma tartaruga tranquila nada despreocupada. De repente, surge das sombras a figura assustadora de um tubarão faminto. Uma tartaruga, ágil e determinada, faz de tudo para escapar das mandíbulas ferozes do predador, tentando subir no barco de qualquer jeito. Mas graças a esses pescadores que filmaram a cena, ela consegue se salvar. Falcão ataca lobo. Nas terras selvagens, nos deparamos com uma paisagem majestosa. Um falcão paira majestosamente no céu, observando atentamente a movimentação abaixo. De repente, ele se lança em um mergulho em direção a um robo solitário. Homem leva a choque de peixe elétrico. Em uma região de rios e lagos, um homem se aventura em busca da natureza aquática. Porém, o que ele não esperava era encontrar um peixe elétrico. Em um momento eletrizante, o peixe se defende com uma descarga elétrica, surpreendendo o pescador. Repare que o homem cai imediatamente no lago aparentemente imobilizado por cota do choque que recebeu do peixe elétrico. Então, se você estiver pescando, tome muito cuidado com esses animais. A ave de rapina pega filhote de javali. Nas vastas savanas, a vida selvagem é imponente. Uma majestosa ave de rapina sobrevoa os céus em busca de alimento, e após avistar um filhote de javali, ela decide atacar e capturar o filhote de javali, demonstrando sua supremacia como predador no topo da cadeia alimentar. Em um bote certeiro, ela consegue abater sua presa e finalizar sua grandiosa caçada. É um espetáculo da natureza em ação. Tubarão ataca moreia. Agora, mergulhamos em águas profundas para explorar o mundo subaquático. Um curioso peixe moreia observa a beleza do oceano entre as rochas. De repente, surge um tubarão imponente e faminto. O encontro entre essas criaturas magníficas é raro e emocionante. O tubarão ataca o peixe moreia tentando imobilizar o animal. A luta por sobrevivência começa. Essa sem dúvida é uma grande batalha entre duas espécies marinha. Mas quem leva a melhor é o grande e poderoso tubarão, que mais uma vez consegue abater sua presa e garantir a sua alimentação. Todos nós sabemos que as águias são poderosos caçadores e dominam o céu. Mas você já viu uma águia comendo um tubarão? Essa é uma cena rara e verdadeiramente espetacular de se testemunhar. A águia, imponente e ágil, captura um dos pequenos tubarões, exibindo sua habilidade e agressividade inigualáveis como uma verdadeira caçadora. O momento é repleto de emoção e adrenalina, enquanto os mundos da terra e do mar colidem em um espetáculo único na natureza. Presenciar a águia em sua missão caçadora é uma marca viva de como a natureza é intrinsecamente bela e implacável. Esses momentos raros são a prova da complexidade da vida selvagem, e nos lembram que devemos proteger e preservar essas criaturas magníficas para gerações futuras. Encerramos nossa incrível jornada pelos flagrantes de ataques de animais capturados por câmeras. Esses momentos únicos nos lembram da força e beleza da natureza, onde a sobrevivência está em jogo todos os dias. Respeitar e proteger essas criaturas é essencial para manter o equilíbrio e harmonia do nosso ecossistema. Agradecemos por nos acompanhar neste vídeo emocionante! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva em nosso canal para mais aventuras na natureza. Até a próxima, e lembre-se, a vida selvagem é fascinante, mas deve ser observada com respeito. E lembre-se, a vida selvagem é fascinante, mas deve ser observada com o seu like, compartilhe com o seu like, compartilhe com o seu like.